E aí E aí E aí Oi Cadê a ração doido? A ração tá lá Tá não, já olhei Tá moço, olha direito Vai comer, vai Tá Beijo pros outros Tchau 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 A demise Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.